Unidade Hospitalar de Portimão, o Serviço de Urgência de Obstetrícia, vão estar encerrados até à próxima segunda-feira. A falta de médicos no Serviço de Urgências de Obstetrícia do Hospital de Portimão obrigou o encerramento do serviço esta terça-feira e a situação vai prolongar-se nos próximos seis dias. Os serviços de parte vão ser encaminhados para o hospital mais próximo, em FAR. O Diretor Clínico assegura que o hospital tem capacidade para receber os pacientes. Horácio Guerreiro diz que mais de metade dos serviços de urgência de obstetrícia vão ser assegurados por prestadores externos. Mas além da falta de médicos, verificam-se problemas crónicos e estruturais, mas a segurança e o tratamento das grávidas e das crianças não está em causa. Assim, nos próximos seis dias, as grávidas da região do Algarve que precisem de cuidados devem dirigir-se ao Hospital de Portimão apenas em casos de extrema urgência. O Diretor Clínico apelou, entretanto, ao INEM que seja rápido e eficaz, no transporte de pacientes durante este período. No total, o Hospital de FAR precisa de mais três médicos especialistas e o de Portimão de dois. Mas enquanto isso não acontece, os especialistas de obstetrícia vão receber um suplemento de 50% nas horas extra até 15 de setembro. Nesta altura, o problema da falta de médicos obstétricas alastra-se a outras unidades hospitalares. A urgência de obstetrícia do Hospital do Barreiro reabriu esta terça-feira, depois de ter estado encerrada. Também o serviço de urgência de obstetrícia reabriu no Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro. Entretanto, o presidente do Sindicato dos Enfermeiros disse hoje que também o Hospital Garcia de Horta em Almada continua a mergulhar no caos. De um total de 76 enfermeiros ao serviço na urgência, há quatro de baixa por gravidez de risco, dois por Covid-19, três ausentes com licença de maternidade e dois por doença. A somar a estes, há oito enfermeiros com horário flexível por apoio à família, quatro com estatuto de trabalhador-estudante e um com isenção de prestação em horário noturno. Por só existir um médico disponível para assegurar a escala do serviço de urgência de obstetrícia, a partir das 18 da noite o serviço vai estar fechado. Os casos urgentes vão ser encaminhados para outros hospitais da região.